Eu sonhei a sombra de um homem, e as trevas me cercavam. Alguém se aproxima, senhora. Um estranho, mas ele conhece o seu coração. O meu filho voltou. É Moisés. Este é Moisés. Deus ordenou que Ele nos libertasse dos grelhões. Liberte o meu povo. Seu povo? Você aparece diante de mim, sem lealdade ou gratidão a aqueles que deram tudo a você. Não cabe a mim essa missão. Grande parte da religião judaico-cristã surge de Moisés. Ele é o líder fundador. Ele é o escolhido. O profeta é escolhido por Deus. Vocês perturbaram a ordem do meu reino. O faraó nunca vai libertar aquelas pessoas. Desde que sintam o nosso desgosto. O que vai acontecer agora? Morte. O poder que você detém é grande. Poupe o seu povo. Poupe a si mesmo da dor que virá depois. Vamos partir! Tudo sobre a vida dele nos toca até hoje. O que é preciso para se libertar é diferente do que é preciso para continuar livre. Não podemos continuar nesse caminho. Se eu ceder ao Deus dos Hebreus, as fundações desabam. Desaparecemos. Você foi avisado. É Ele quem dá a vida e quem a tira. Eu escolhi você. Moisés. O que é isso?